Nas minhas composições eu gosto muito da mistura entre o clássico e o moderno. Às vezes a gente trabalha com o elemento moderno no mobiliário e a iluminação no estilo mais clássico. E a iluminação clássica a gente tem várias formas de trabalhar, desde um plafão clássico, lustros, pendentes e aí nesse projeto em específico a gente está pensando no mobiliário mais moderno que tem um traço irregular, então a gente trabalha numa sala de jantar, as cadeiras com linhas mais simplificadas, uma linha que trata algo contemporâneo e aí a gente vai com os elementos clássicos, até mesmo na decoração que tem a simetria e os lustres que a gente tem desde pendentes que a gente consegue fazer composições e nesse caso que ele tem um formato um pouco mais angulado a gente compõe ele peça única ou o que eu acho que ficaria mais interessante nessa composição, duas ou três opções de tamanhos diferentes.